Cada temperamento tem a sua forma de agir, só que nem todo mundo entende as diferenças de cada um. E eu tenho certeza que existem coisas que cada temperamento gostaria muito que todo mundo soubesse. Então é baseado nisso que hoje eu vou te falar de algumas coisas que o melancólico pediu pra te avisar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho de algumas coisas que eu tenho certeza que todo melancólico gostaria que todo mundo soubesse. Então se você é melancólico, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações também pra receber os vídeos novos que a gente postar por aqui. Sem mais delongas, agora a gente vai falar sobre as coisas que o melancólico gostaria que você soubesse. Ele pediu pra eu te avisar que quando ele se isola, não é nada pessoal, é que ele precisa simplesmente de um momento sozinho pra colocar as suas ideias de forma organizada. O melancólico é um temperamento introvertido, então ele não é aquele temperamento que vai se sentir recarregado fazendo coisas ativas o tempo inteiro, lidando com gente o dia inteiro, tendo que conversar, tendo que trabalhar, fazendo todas essas coisas que englobam essa interação da pessoa com o meio. E isso demanda energia do melancólico, não estou dizendo que ele não vai conseguir fazer isso nunca, mas sim que de vez em quando ele vai procurar se isolar um pouquinho. Então você que é amigo de um melancólico, não fica chateado achando que é alguma coisa pessoal, que você fez alguma coisa pra deixar ele chateado, porque não aconteceu nada, ele só precisa de um tempinho pra se recarregar. Segundo ponto, esse aqui pega muito melancólico e muito amigo de melancólico também, que não entende como lidar com esse temperamento, é que muitas vezes você que é amigo do melancólico não precisa se preocupar em dar um conselho revolucionário quando ele for reclamar de alguma coisa com você ou principalmente desabafar, mas somente acolher aquilo que ele está falando com você. Porque muitas vezes ele já acumulou tanta coisa no seu interior que ele já sabe como resolver, mas ele precisa externalizar aquilo de alguma forma, ele precisa tirar aquele peso de dentro dele e às vezes ele confia em você e acaba mencionando algum problema pra você, alguma situação que está deixando ele desgastado, mas aí a pessoa que está do outro lado às vezes quer arrumar um conselho grandioso, mirabolante, pra ajudar o melancólico a resolver a situação, e nem sempre ele quer conselho, às vezes ele realmente só quer o acolhimento, ele só quer que você vire pra ele e fala, poxa, te entendo, realmente imagino como deve ser difícil, eu nunca passei por nada parecido, mas imagino como seja doloroso pra você, ele só quer isso, e não que você fique tentando dar um jeito no problema dele, então fica tranquilo que você não precisa resolver as dores do melancólico. Um outro ponto que quando as pessoas aprendem, acaba melhorando muito o relacionamento delas com o melancólico, é que ele leva muito a sério o que é dito a ele, então as palavras realmente ficam marcadas dentro dele, por isso é interessante a gente pensar direitinho que palavras a gente vai usar pra falar com o melancólico. Ah, Ruth, mas então eu tenho que ficar pisando em ovos o tempo todo? Não é exatamente isso, é que às vezes é costume de algumas pessoas não prestar atenção se o que ela fala tá soando grosseiro, se tá sendo muito rude, se tá sendo muito invasivo, e as pessoas simplesmente falam aquilo, e pronto, o melancólico que se vire, só que aí nessa do melancólico que se vire, ele fica uma semana pensando naquilo, fica chateado com a pessoa, dependendo do que for. É claro que eu como melancólica, aconselho a você, melancólico, a aprender a lidar com os comentários e com aquilo que é dito, a parar de levar as coisas pro coração, se esforçando pra entender que o seu temperamento também gera um peso maior nas coisas. Mas às vezes você não é um melancólico assistindo esse vídeo e você quer aprender a lidar com algum. E aí, meu conselho, preste muita atenção no que você fala, na forma como você fala. Às vezes principalmente, gente, pode parecer bobeira, mas a entonação que você dá praquilo que você tá falando pra ele. Às vezes, por exemplo, ele fez alguma coisa que realmente não ficou boa. Existe uma diferença muito grande entre você falar pra ele, olha, cara, eu acho que você tem potencial de fazer um negócio melhor, porque esse não ficou tão legal assim. Ele vai ficar chateado na hora, porque é normal, eu acho que ninguém gosta de receber críticas assim, mas ele vai entender que você tá tentando ajudar ele. E isso sem ser na frente de outras pessoas, tá? E existe uma diferença de você falar assim, pra quando você fala, nossa, cara, isso tá uma porcaria, que lixo, faz de novo. Pronto, aí você já conseguiu conquistar ali um distanciamento entre vocês. Então, vigia na forma como você fala com o melancólico. Mas se você é um melancólico, que passa por essas situações, e as pessoas à sua volta não entendem o que é temperamento, não sabem lidar com cada temperamento na sua individualidade, meu conselho é que você aprenda a lidar com o seu temperamento. E aí, a gente tem o curso Dominando o Seu Temperamento Só Pra Melancólicos, onde a gente aborda várias características desse temperamento. E é um curso que sim, a gente vai acabar falando mais dos problemas, porque ele visa melhorar o temperamento das pessoas, tá? Então, ele é baseado na minha experiência de vida como melancólica, e também em relatos que eu colhi em mentorias, de problemas que são comuns a todos os melancólicos, só que às vezes, por mais simples que seja a solução, a gente não sabe como resolver. Então, dá uma olhadinha, o link tá aqui embaixo pra você, o acesso é vitalício, tem muitos benefícios pra você, então venha fazer parte do Dominando o Seu Temperamento Só Pra Melancólicos. Uma outra coisa que o melancólico pediu pra te avisar, é que não é porque ele não reagiu na hora, ou não te deu uma resposta na hora, ele não vai dar uma resposta nunca a respeito daquilo, ou nunca vai esboçar uma reação. Só que você ficar pressionando pra ele fazer isso de forma mais rápida, não vai surtir efeito nenhum, não vai ser eficiente, nem eficaz, e não vai dar em nada, na verdade. Então, o melancólico, ele não sabe muito bem lidar com pressão. Nesse sentido de que, por exemplo, ah, tem que escolher alguma coisa. Se você falar pra ele, ó, escolhe, ó, o tempo tá passando, vamos tentar agilizar isso aí, tudo bem. Mas tem gente que fica, caraca, tu demora muito a escolher, tu não sabe escolher não, tu não vai fazer isso, tu precisando de uma resposta. Aí começa a colocar várias coisas onde o melancólico está interferindo por causa da demora de reação dele. E você acha que realmente ele vai querer sair correndo pra resolver? Não, ele só vai ficar mais preocupado ainda por causa do efeito que aquilo tá tendo sobre a vida das outras pessoas. Então é muito importante que você não pressione ele da forma incorreta. Você precisa conversar com ele, não tem problema, mas agora ficar nessa cutucação, vamos botar assim, né, toda hora cutucando ele de uma forma desagradável, isso não vai fazer ele agir mais rápido. E por último, mas não menos importante, o melancólico pediu pra avisar que ele ama quando você diz o quanto ele é importante pra você. O melancólico não é que ele vá precisar de afirmações constantes, e caso precise, eu aconselho muito fortemente que você procure terapia, porque não é certo a gente ficar dependendo de elogios o tempo todo. Mas mesmo um melancólico saudável, ele gosta de ser apreciado, ele gosta de se sentir querido. Então se você tem um amigo melancólico, se você tem uma amiga melancólica, ou é casado ou casada com um melancólico, ou uma melancólica, deixe bem claro pra essa pessoa o quanto ela é especial e o quanto ela ocupa um lugar importante na sua vida, porque os melancólicos gostam de saber que eles são necessários na vida das pessoas. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu relato do que você achou desse vídeo, de mais coisas que você, como melancólico, gostaria que o mundo soubesse o seu like, se inscreva, ativa o sininho. Não se esquece de dar uma olhada no Dominando Seu Temperamento só pra melancólicos, porque esse curso tem ajudado milhares de melancólicos a lidarem melhor com o seu temperamento. Aqui do lado eu vou deixar pra você uma playlist só pra você maratonar aí o seu temperamento. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima!